E aí Bora galera, hoje ó Vai fazer a cerca aqui aí Eu e meu amigo Papacu Marquei ontem aqui, a negada tudo Você viu lá? A negada tudo Dizendo que o raqueiro é bom Então você acaba aí comentando Papacu O que você diz? Ganhou seguidor? Aí É o vaqueiro do Papacu Derruba a boia aqui com força Vem ajudar nós, foi? Hein? Vem olhar? Não, tem que ajudar Vai buscar logo uma alguinha pra nós, vai Vai lá homem, cuida Pega uma alguinha Pega uma alguinha que eu vou deixar você fazer um negócio aqui lá Vou deixar o céu da noite se você for buscar água, vai? Vai não, buscar? Tá aí galera, já vamos longe, hein? Vocês pensam que eu vim pra cá só pra brincar, é? Aqui é o trabalho de verdade, aí ó Já 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 a gente termina aqui, se Deus quiser Papacu, pega ele e vamos ver se ele tá sem cueca mesmo Vai, vai Vai, vai Papacu Pega ele, Papacu Vai ver se ele tá sem cueca Se ele tá sem cueca, Leandro Olha aí Faltando só um buraco agora Colocando os murão Daqui a pouco a gente vai puxar o arame Aí galera, vocês tão vendo os stories Tô pensando que a gente cavou aqui os 15 buracos É... o chão é bem molinho, ó Só pensar, filma dentro Olha, ó Um camarão tinha cavado buraco Pra começar eu vou fazer calo nas mãos Mostra aí, Papacu Aqui é tudo igual o cimento Dentro do buraco Tá achando que é molezinha, hein? A cavada tem que ir Tem que ter saindo no olho, viu? Vai Arroja Tira a terra Bora, galera Terminei aqui, ó Olha o bonete Tá suado, chega e tá Suado de verdade Aí, véi Você sujou seu calção todinho, ó Sentado no chão Eu tô gravando, viu? Gravei, viu? Como foi? Disse o quê? Disse o quê? Que mijo? Que mijo Vai, você me jogou Espera disso Ah, eu tenho que ir Você não vai andar com cavalo? Você não vai andar com cavalo? Vai ou não vai? Vai entrar aqui pra mim, então Vai, cadá Tá remorrendo Empurrar o gado aqui pra serra Empurrar aqui as novilhas Fêmeas pra serra Na serra tem muito pasto As vacas que tá pra dar cria Eu disse a vocês que essa vaca aqui dava cria essa semana Já deu cria, agora eu vou caçar o bezerro dela Vai que esconder o bezerro Pensou que eu não ia achar, ó Achei, tá aqui Olha aí Lá vem ela, ó Amarelinha Sabia que ela é da rua cria essa semana Lá vai pro curral, lá vai pro curral, lá vai pro curral Uma bezerrinha, uma bezerrinha O vaqueiro tá com medo da vaca, mano Com medo de ele errar uma carreira da vaca Ô putaria Achei Obrigado.